O resultado do exame nacional para o ingresso no ensino superior sairá hoje. Muitos candidatos e seus pais estão nervosos e ansiosos para ver. Os resultados da prova nacional mais observada na China atualmente. Como os candidatos e seus pais veem o exame? Para mim, o exame é a maneira mais fácil de mudar de vida. E qual é a sua opinião? Os meus pais não são ricos, então o exame é a minha única chance. Espero que a minha meta possa virar alguém e ser bem-sucedida. Nessa sociedade, seu diploma só resta para a gente trabalho pesado. E as coisas são muito diferentes assim. Isso é vida, não é não. É importante fazer uma boa faculdade. Quem se forma em uma universidade tem salários iniciais maiores e serviços. E em uma competição social tão intensa, a gente nem é entrevistado sem o diploma. Eu sabia que meu filho tirou mais de 600 mil anos? Nossa, seu filho tirou mais de 600 mil anos. Mas não ficou boa. Nossa, ele estudou tanto. Passavam horas estudando. Ai, o meu também estudou. Mal do dia. Ah, você também. Gerui, entra na internet e vê se sua nota saiu mais cedo. O quê? Saiu mais cedo? Mãe, ainda não saiu. Tudo bem. Olha, olha. Se sua nota saiu, me liga. Não esquece, tá? Está bem, eu vou lembrar. Você já disse isso três vezes. As suas notas normalmente são duas. Eu acredito em você. Não esquece de me ligar. Senhora Xu, ainda está checando? Estou. O resultado vai sair logo. Não se preocupe. As notas da Gerui sempre estão entre as melhores da sala. Acosto que ela não vai ter problemas com o exame. Claro que não vai. Já preparei o envelope vermelho pra ela. Quando a Gerui passar, darei um jantar. Estão todas convidadas. Sou Mara. Querem saber? Podemos comemorar as duas coisas. É? Vejam. A vaga de gerente está disponível, não é? Em termos de qualificação e desempenho, não consigo pensar numa candidata melhor do que a senhora Xu, não é? Com tanta certeza. Reunião do escritório. Quero apresentar a nossa nova gerente de vendas, Liji Aki. Oi, pessoal. Ah, a nova gerente de vendas. Espero que ajudem com as novas tarefas dela. Quero aprender com vocês. Bem-vinda, bem-vinda. É só isso. Vamos voltar ao trabalho. Está bem. Senhora Xu. Sim? Mostre tudo à senhorita Li. Mostre, claro. Obrigada. Vamos começar por aqui. Olha, olha. E o Will, vem, vem. Oi. Querem saber de uma coisa? A nova gerente de vendas que acabou de chegar está na empresa há apenas dois anos e já foi promovida a gerência. É. A Liji Aki tem um histórico muito bom, mas não tão bom quanto o da senhora Xu. Mas eu soube que ela se formou numa faculdade famosa. Ah, logo vi. A senhora Xu com certeza tem a capacidade necessária, mas ela só fez um curso de dois anos. Para ela se formar numa faculdade famosa, faltou muito pouco. É. Olha, isso é tratamento preferencial, sabia? Agora eu entendo bem. O que querem dizer com ter boa instrução te leva ao topo da sociedade. Ah, para com isso. Ah, para de se exibir. Ei, você não tinha hora marcada com o cliente? É verdade. Senhora Xu. Oi, Gerui. Você viu a sua nota? O quê? Com o lançamento dos resultados do Exame Nacional, um novo grupo de campeões apareceu. Entre eles, as maiores notas em artes e ciências da província de Hebei são do Colégio Henshui. De acordo com os relatos da mídia, os dois campeões foram convidados a visitar a Universidade de Sequim e de 25 da noite do dia 22 de junho. Continuem assistindo para terem mais detalhes. refaça o exame. É fundamental entrar numa universidade federal. É a única forma de garantir um bom futuro. Mãe, eu não quero refazer. O que disse? Não quero refazer. Você entende o que está dizendo? O seu pai e eu nos matamos de trabalhar para economizar para os seus estudos. Porque queremos que você entre em uma boa universidade, para que possa ter um bom futuro. Agora diz que não quer fazer o exame. Que decepção! Tá bem, já chega. Vamos terminar o jantar primeiro. Ela não entrou numa universidade federal só por dois pontos. Não tem problema deixá-la fazer uma faculdade comum. Acha que ela vai ter o mesmo valor assim? Empresas decentes nem olham mais para quem se forma em faculdades comuns. As coisas são assim na China hoje. Os oficiais e os ricos comandam tudo. A nossa família não tem dinheiro, nem poder. Se não se esforçar para cursar uma boa faculdade, vai passar o seu futuro trabalhando para outra pessoa, menosprezada e oprimida para sempre. Você entende? Olha a sua prima Xutau. Se não se esforçasse para entrar numa universidade federal, ela seria tão bem-sucedida hoje. Quem usa a mente governa. Quem usa as mãos é governado. Se um dia quiser encontrar um trabalho decente, ser respeitada e admirada, tem que passar numa boa universidade. É o único jeito de mudar o seu destino. Por que você só quer que eu entre numa boa faculdade? Já pensou nos meus sentimentos? Durante esses anos todos, eu não ousei ter os meus próprios sonhos e conquistas. Eu fui uma máquina de estudar, eu fiz tudo aquilo que você mandou que eu fizesse. Não sou um fantoche para você brincar. Jiarui! Não vou fazer o exame de novo. Se eu virar uma varredora de rua, é problema meu. Jiarui! Como pode falar assim com a sua mãe? Quem você pensa que é? Acha que já é adulta? Calma, não fique brava. É inacreditável. Termine o jantar. Senta. Não, ela não pode decidir assim. Vem. Vamos trabalhar no campo. Podemos ir para casa quando terminarmos. Pessoal, venham. Eu trouxe água. Está bem. Estou indo. Toma aqui. Jiarui! Anda! Vem beber água. Jiarui! Benhui! A Jiarui não foi feita para esse trabalho. Vá lá buscá-la. Não deixe ela ficar exausta. Mãe, não se preocupe. Vamos ver até quando ela aguenta. Isso mesmo, mãe. A Jiarui sabe o que está fazendo. Jiarui! Querida, não seja teimosa com a sua mãe. Ela quer que refaça o exame porque quer o melhor para você. Estude bastante. Se forme e conseguirá um emprego mais leve. Não acabe como a sua avó. Eu tive que trabalhar no campo com o sol no pescoço até o anoitecer todo dia. É muito difícil. Você entende? Vamos trabalhar! Vamos, filha! 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 Olha só você, não foi feita pra trabalhar assim. Vamos. Mãe, vou refazer. Pais, nos últimos anos, o número de alunos que fez o Exame Nacional foi maior que nove milhões por ano. É um exército de alunos do ensino médio tentando atravessar uma estreita ponte de madeira. Uma diferença de um ponto pode decidir o destino do seu filho. Como pais, nós esperamos que os nossos filhos tenham um bom futuro. Precisamos colocar nossos filhos numa grande universidade federal. Temos que ajudá-los a dar o primeiro passo para uma boa carreira. Então, os testes de final de período são muito importantes. Quem tirar as melhores notas irá para a turma especial no próximo semestre. A turma especial recebe os melhores recursos educacionais da escola. Quase 100% dos alunos da turma especial entram em grandes universidades federais. E quase metade deles entra em universidades conhecidas no país todo. Então, se querem que seus filhos entrem em uma boa universidade, espero que trabalhem junto conosco para... Mãe, não vai trabalhar hoje? Vem cá. Viu? Larguei o emprego. A partir de hoje, vou ficar com você em todo o período do exame. Mãe, não vai trabalhar hoje em breve. Mãe, não vai trabalhar hoje em dia em dia em dia. Menino economia A partir de hoje, vou Ebay vai começar a ler a minha forma especial. Mãe, não vai ficar com isso. Eu me Legenda Adriana Zanotto Jai Rui Você sabe que não está bem e passa a noite acordada Tudo bem, eu sei o que aguento, eu tomo um remédio e fico boa Você sempre foi competitiva Quer que a Jai Rui se sobressaia quando crescer e eu entendo Mas também temos que entender que o nosso destino não está nas nossas mãos Não é errado ter ideais e sonhos, mas não somos nós que decidimos Se vai dar certo ou não Quando mais jovem eu acreditava no destino Quando cresci passei a acreditar em Deus Lendo a palavra de Deus, eu entendi um pouco da verdade E comecei a ver a questão do destino mais claramente O destino das pessoas está nas mãos de Deus E isso é um fato Nosso destino é pré-estabelecido por Deus As pessoas dizem Nosso destino é decidido pelo céu E elas estão certas Mas todo mundo que diz isso acredita em Deus? Nem sempre Isso Não importa se criou ou não em Deus Uma vez que as pessoas vivem no mundo real por um tempo Elas dizem essas coisas Isso prova que é verdade que o destino é decidido pelo céu Nosso destino é decidido pelo céu, é verdade Está correto E eu acredito Mas temos que dar o máximo de nós Quanto aos estudos dos nossos filhos Sem incentivá-los e encorajá-los Não cumpriremos nossa responsabilidade Eu acho que as pessoas têm que dar o seu melhor em todas as situações E seguir numa direção positiva Mesmo que não alcancem seu objetivo, não vão se arrepender Porque deram o seu melhor Como pais, temos que dar o melhor para cumprir nossa responsabilidade com nossos filhos Mas os resultados finais não somos nós que decidimos Se você acreditar em Deus e ler a palavra Dele Vai entender a verdade e ver isso claramente Quando aprendemos a fazer tudo ao nosso alcance Deixar o resto com o céu e seguir o fluxo Nossa vida fica mais tranquila Se você conseguir reconhecer que o destino das pessoas é decidido pelo céu Vai saber cumprir com as suas responsabilidades Não importam os resultados Você não vai culpar o céu e vai ser grata a Deus Está totalmente certa Quando você entende a verdade, consegue ver as coisas claramente É bom acreditar em Deus Ah, Xinping, você poderia me emprestar um livro para ler? Quero saber como acreditar em Deus E como entender que a verdade beneficia as pessoas Quando entender, vou começar a crer Que bom, eu levo o livro hoje à noite para você Está bem Que bom Sim? Xinping, o diretor do hospital quer falar com você Sobre o quê? Sobre a sua licença Certo, sem problemas, eu já vou Xinping, você vai tirar licença quando volta? Em uns seis meses Ah Você tem que se cuidar mais Está bem A turma da Jiarui será divulgada mês que vem, né? Ah, é Eu faço isso O diretor Pan da nossa mina O gordo? É Para botar o filho dele na turma especial Ele pagou um suborno para alguém influente Ouvi dizer que ele pagou bem caro Acha que devemos tentar isso? Posso fazer horas extras na mina para ganhar mais Não vamos fazer nada desonesto assim A senhora Shen disse que as notas da Jiarui são boas Só precisa melhorar a de física Quando ela começar as aulas particulares Não deve ter problema para entrar numa turma especial Mas a aula particular é meio cara Hoje os professores não citam pontos importantes nas aulas E cobram a mais para ficarem depois da aula É totalmente injusto É uma sociedade corrupta A vida para as pessoas sem poder é dura Se a Jiarui não passar uma boa faculdade Não vai conseguir se destacar Mas o cursinho da Jiarui é muito caro E depois teremos as mensalidades da faculdade Nossas economias não cobrem isso Eu posso fazer hora extra na mina Para ganhar um pouco mais Você vai ganhar mais Mas é muito perigoso Não tem problema Eu vou tomar cuidado Se é para Jiarui ter um bom futuro Vai valer a pena trabalhar mais Seria perfeito se eu tivesse o poder de me transformar em um peixe Jiarui, Xiaomeng As questões revisadas de física A professora mandou entregar Física de novo Ouvi dizer que a prova de física da turma nunca foi tão difícil É Puxa Suas notas são muito boas Mas você ainda tem dificuldade? Não está fazendo aula extra também? Aula particular, né? Vocês dois sabem que a mãe da Jiarui exige muito dela Só de pensar nisso, fico com dor de cabeça Jiarui, você está bem? Por que você está tão pálida assim? Ei, calma Eu sei como passar nessa prova Como? Olha, é só fazer a prova assim Olha aqui Viu? As respostas Isso não é legal Todo mundo cola na faculdade E depois na pós-graduação Qual é o problema de copiarmos algumas respostas? É isso Quem sabe? Se todo mundo colar e nós não Ficamos de fora, não é? É O importante é ganhar nota alta E não fomos ganhando Isso Mas olhem, é segredo O professor não vai perceber O professor não vai perceber O professor não vai perceber Me dá aqui Vem à minha sala Sim Já chegou? Mãe! 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 O que houve? Ela vai te contar. Mãe! Mãe, os meus colegas estavam… O que houve? Os meus colegas estavam colando também. Então eu só… Não posso impedir que outras pessoas colem. Você é minha filha. Eu te proíbo de fazer coisas imorais assim. Use a sua capacidade para progredir na escola. Eles sempre pegam quem está colando. Mas eu fiquei com medo de não entrar na turma especial, então eu… Não tem desculpa. Você pode conseguir isso com suas notas. Por que você colou? Agora a escola toda sabe disso. Que desgraça! Agora você não está nem qualificada para turma especial. Como vai passar numa boa faculdade? Para você só importa que eu passe numa boa faculdade. Você liga para mais alguma coisa além das minhas notas e do exame? Qual é o problema em querer você na turma especial? Tem algum problema em querer que passe numa boa faculdade? Vamos, não perca a cabeça. Por que não pode ser como a Lin? Ela estuda dia e noite e ficou em primeiro lugar no exame. E você? Não aprende os bons hábitos, só os ruins. Você é uma decepção total. É. Os filhos dos outros são sempre melhores pra você e eu nunca sou nada. Se gosta tanto dela, então por que você não vai ser mãe dela? Jiarui! Jiarui, aonde você vai? Verrui! Verrui, o que houve? Verrui! Mãe! Vi, Rui! Mãe, desculpe. Eu queria que entrasse na turma especial. Mas não pode ser assim. Tem que confiar na sua capacidade. Dizem que a honestidade supera a proeza. Precisa ser honesta e fazer o que é certo para os outros não te criticarem pelas costas. Entendeu? Vem cá. Senta. Eu sou severa com você. E sei que é difícil entender. Na sua idade, eu e seu pai éramos de famílias pobres. Não pudemos fazer faculdade. Só nos restou fazer trabalho doméstico para os outros. Não quero que você tenha que sofrer assim. As coisas são assim na sociedade chinesa. Pessoas comuns como nós, sem poder e posição, têm que dar muitos presentes para conseguir um trabalho comum. E nem sabemos por quanto tempo conseguiremos mantê-lo. Para manter seu trabalho, tem que dar presentes aos oficiais e líderes nos feriados e ano novo. Estou te forçando a estudar para o seu próprio bem. Se você não sofrer isso agora, vai sofrer ainda mais no futuro. Jiarui, você tem que passar numa boa faculdade. É o único jeito de escapar desse destino. Eu... Eu entendi. Eu... 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 Choir, 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 Triangle, Chubby, Chubby, Plump, Plump, Thin, Thin, Circuit, Circuit. Alô? Oi, Wenhui. Má notícia. O Hongbin sofreu um acidente na mina. O médico disse que ele corre risco de vida. Venha pro hospital agora mesmo. Hongbin. Hongbin! 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 A família fica aqui. Hongbin! Doutor, o que houve? O que houve com meu marido? O paciente perdeu muito sangue e corre risco de vida. Se preparem para o pior, vamos fazer o máximo. Por favor, doutor, salvem o meu filho! Nui! Mãe! 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 Liga pra Jiarui. Manda ela vir ver o pai. Estou com medo. Mas o exame dela é em duas semanas. Se ela souber do acidente do Hongbin, ela vai se desconcentrar. O exame é mais importante do que a vida do pai dela? Se acontecer alguma coisa com Hongbin… Se não ligar, eu ligo! Mãe! 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 Não podemos ligar pra ela. Se ligarmos, podemos estragar todo o esforço do Hongbin e da Vinhui nesses anos. Mãe! Mãe! Não fique triste. Por favor, fica calma. Calma. Mãe! Hongbin! Mãe! Mãe! Número. A recuperação é lenta. O médico quer ele em observação no hospital. Mãe! Então vai demorar. Ah, conversamos outro dia. Tchau. Mãe, o que houve? Parece tão cansada. Ah, eu estou bem. Foi muito bem no simulado. É. A professora disse que se eu usar a minha capacidade natural, vou conseguir passar numa universidade famosa. Por que o papai tem feito tanta hora extra? Seu pai disse que seu exame está chegando. É para você estudar muito e não ficar nervosa. Como é que o papai tem ou não vai dar uma loaf? Como é que eu ia dar uma loaf? Meu nome é! O papai tem uma espalha de muito fechada em uma di wallet. Não vai dar uma espalha de muito. Não vai dar uma espalha de muito. Não vai dar uma espalha de muito. pregar a prova. Confira as suas respostas, tá bom? Uhum. Pode deixar. Tá. Pai! Pai, por que você não me contou? Jerui, você veio. Você está bem? Eu estou bem. A sua mãe tem sofrido mais do que todos nós. Que bom! Vai ser liberado logo. O resultado vai sair em alguns dias? Vai sim. Olha, eu tenho certeza de que dessa vez você passa. Você quer ir. Eu realmente soubesse. Eu estou descer de você. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Jiarui? Jiarui, a nota saiu? Jiarui? Você… Pai… Mãe… Eu sei que vocês me amam muito. E sei que se preocuparam e gastaram muito pra que eu pudesse ter um futuro melhor. Mãe, você sempre foi muito exigente comigo. Mas eu sempre soube que o que você fazia era para o meu bem. Mas esse amor e esse cuidado me forçam a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu não aguento mais. Nesses dois ou três anos, eu fui muito pressionada. De dores de cabeça, náuseas e uma sensação estranha de terror e ansiedade. Estou quase desmoronado. Viver assim é muito doloroso. Eu tenho sofrido muito por um futuro sem um formato. Isso vale a pena. Mãe… Estou cansada. Eu só quero achar um lugar silencioso e dormir. Pai… Pai… Mãe… Me desculpem… Me desculpem… Por não conseguir fazer juiz ao seu orgulho em ter uma filha. Pai… Me desculpem… Mi… Me desculpa… Me desculpa… Mãe… Seis… Me desculpa… Inspira… Me desculpa… A Pai… É Seis… Pai… A Pai… A sua filha está fora de perigo. Quando ela acordar, vamos observá-la por mais um tempo. E se não houver nenhuma anormalidade, ela poderá deixar o hospital. Obrigado, doutor. Desculpe, eu fiz isso com você. Nunca mais vou te forçar. Como foi acontecer isso com você? Você é tão inteligente. Por que preferiu se matar? Eu sou uma idiota. Não conheço nem a minha própria filha. Como pude fazer uma idiotice dessa? Nunca pensei que aconteceria uma coisa dessas. A culpa é minha. A culpa é minha. Não se culpe demais. O mundo nos forçou a ser assim. A sociedade é sombria e má. Só forçamos a estudar porque nós dois sofremos muito. Não há nada de errado nisso. Pelo menos a Jiarui está bem. Vamos seguir o ritmo dela, sem forçá-la a estudar. Jiarui, você acordou. Mãe, desculpe, eu não passei numa grande faculdade federal como você queria. Eu não quero nenhuma grande faculdade federal. Só quero que você esteja saudável e segura. Desculpe, eu te decepcionei de novo. Eu não posso me perdoar. Eu que estava errada. Não entendi como você se sentia e te forcei a estudar. Eu estava errada. Eu estava errada. Eu estava errada. Você quer que a Jiarui se sobressaia quando crescer, eu entendo, mas também temos que entender que o nosso destino não está em nossas mãos. Nessa idade. As pessoas sabem que são impotentes e desesperançadas nesta vida, que não terão outra chance, outra esperança de distinguir-se de outros que não terão opção a não ser aceitar sua sina. E assim elas projetam todas as suas esperanças, seus desejos e ideais irrealizados na próxima geração, esperando que a prole possa ajudá-las a concretizar seus sonhos e realizar seus desejos, que seus filhos e filhas trarão glória para o nome da família, se tornarão importantes, ricos ou famosos. Em suma, elas querem ver a prosperidade de seus filhos decolar. Os planos e as fantasias das pessoas são perfeitos. Elas não sabem que o número de filhos que têm, a aparência, as habilidades deles e assim por diante, não são para eles decidirem que a sina de seus filhos, de modo algum, está nas mãos delas. Os humanos não são senhores da própria sina, mas desejam mudar a sina da geração mais jovem. São impotentes para escapar da própria sina, mas tentam controlar a de seus filhos e filhas. Eles não estão se superestimando? Isso não é tolice e ignorância humana? Não, não. Esse resort nas montanhas que seu tio abriu é bem tranquilo. É. Normalmente, não temos nenhum hóspede. Mas se tiver tempo, traga a Jiarui e nos visite. Vai se sentir bem melhor. Xinping, conversem aí. Eu vou ver como estão a Jiarui e a Xiaoxi. Está bem. Nos últimos anos, eu achei que o conhecimento mudaria o destino das pessoas. Então forcei a Jiarui a estudar para ela passar numa faculdade famosa e se destacar no futuro. Eu nunca imaginei que a deixaria à beira da morte. Isso é apavorante. Uma lição aprendida na pele. Mesmo reconhecendo que nosso destino é decidido pelo céu, eu inconscientemente lutava contra o destino. Claro que esse não era o destino da minha filha, mas eu insisti que ela tentasse uma universidade federal. Eu não a forcei a ir contra a vontade dela? Se as pessoas não crerem em Deus nem entenderem a verdade, quem sabe quantas coisas absurdas farão na vida? Olha só! Olha isso! Você consegue, Jiarui? A Jiarui e minha filha é a única. Eu quase a mandei para a morte. Como pude ser tão dola e ignorante? Tão confusa? Acho que preciso acreditar em Deus porque não posso continuar vivendo nessa confusão. Nos últimos dias, andei lendo A Palavra Manifesta em Carne. As palavras do livro são muito bem ditas, são muito práticas, e eu entendo alguma verdade depois de ler. Andei pensando que ideias como o destino de cada um está em suas próprias mãos e o conhecimento pode mudar seu destino, parecem erradas. Sucesso e fracasso, riqueza e pobreza, nascer e morrer, bênçãos e desastres, parecem misteriosamente predestinados e não sob o nosso controle. Deus domina e gerencia essas coisas. Isso. É verdade mesmo. Não importa o trabalho que as pessoas fazem, ou se a vida é difícil ou cansativa, o que importa é a realização espiritual, a paz e a alegria, a verdadeira felicidade é ter essas coisas. Venui, na questão dos estudos da Jarui, você viu que o destino é determinado pelo céu. Agora vê os benefícios de entender a verdade, não é? Quando não cremos em Deus e vivemos sob a filosofia satânica, sofremos muito. O sofrimento é infinito. Se as pessoas podem adorar a Deus, entender a verdade, orar e aprender a obedecer a Deus em tudo, elas caminham na senda correta da vida. Ao lermos a palavra de Deus todo dia, podemos entender melhor a verdade e aprender a obedecer e adorar a Deus. Assim, temos a orientação, as bênçãos e a proteção de Deus em tudo. Que bênção maravilhosa! Olhe as pessoas que não acreditam em Deus, que lutam contra o seu destino e buscam o saber para mudá-lo todo dia. Elas lutam nos negócios, na sociedade, lutam na política, lutam apenas para sobreviver. E quase se arruínam com a exaustão a ponto de arriscar sua vida e finalmente morrer por isso. Viver assim é exaustivo e ridículo. É. Se lermos mais de A Palavra Manifesta em Carne, aprenderemos como Deus controla o destino da humanidade, como Ele salva a humanidade, e sobre o belo destino que Deus preparou para as pessoas. Uhum. Vamos ver um vídeo de leituras das palavras de Deus? Tá. Vem. Jarui, Shao King! Mãe! Venha. Vamos ver um vídeo. Ah, tá bem. Quantas criaturas estão lá vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida, vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante? As que morrem levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas, repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim, a humanidade não pode deixar de se perguntar, por que vivemos? E por que temos que morrer? Quem está no comando deste mundo? E quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? Por milhares de anos, a humanidade tem feito essas perguntas, dia após dia. Infelizmente, quanto mais a humanidade se tornou obcecada com essas questões, mais desenvolveu uma sede pela ciência. A ciência oferece uma breve gratificação e um deleite temporário à carne, mas está longe de ser suficiente para libertar a humanidade da solidão, do isolamento, do terror mal-dissimulado e do desamparo profundo de sua alma. A humanidade simplesmente usa o conhecimento científico que o olho nu consegue ver e o cérebro compreender para anestesiar o próprio coração. No entanto, tal conhecimento científico não pode impedir a humanidade de explorar os mistérios. A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive, forçosamente, em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela, ninguém pode mudá-la, pois dentre todas as coisas e nos céus, há apenas um de eternidade a eternidade que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem, o único a quem a humanidade nunca conheceu, em cuja existência a humanidade nunca acreditou e, no entanto, ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para a sua existência, que a guia até os dias de hoje. Mais ainda, ele, e somente ele, é de quem a humanidade depende para a sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sob o universo. Ele comanda as quatro estações, é ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade e traz o cair da noite. Foi ele quem estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios e com todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito e cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Puxa! Que palavras profundas! Que maravilha! Nunca houve nada assim. É mesmo a voz de Deus. Pessoas importantes não poderiam dizer isso. As palavras de Deus realmente têm autoridade. É, todas as palavras de Deus têm autoridade e poder. São diferentes das palavras ditas pelas pessoas. Aqueles que ouvem a voz de Deus em Suas palavras são pessoas vivas com o Espírito. Quem poderia revelar essas verdades e mistérios? Só o próprio Deus pode revelar os mistérios de Sua soberania sobre os céus e a terra e Seu mandamento sobre o destino da humanidade. Vamos ler as palavras de Deus? Vamos. Tome, leia. Deus criou este mundo, criou esta humanidade e também foi o arquiteto da cultura grega antiga e da civilização humana. Só Deus consola esta humanidade. Só Deus se importa com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o progresso humanos são inseparáveis da soberania de Deus e a história e o futuro da humanidade são indissociáveis dos projetos divinos. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir o seu dever, desempenhando o seu papel no plano de Deus e em sua ordenação, você começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente, ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não, todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Ao ler as palavras de Deus, entendemos um pouco da autoridade e do poder com que Deus domina tudo? Sim. Vamos pensar. Quem poderia controlar os movimentos do sol, da luz e das estrelas? E a mudança das estações, o vento, a geada, a chuva e a neve? Quem poderia comandar a ascensão e queda de povos e nações? Quem poderia dominar o nascimento, o envelhecimento, as doenças, a morte e o destino das pessoas? Só Deus. Certo. Só Deus tem tal autoridade e poder. Nenhum de nós controla questões como em que tipo de família nascemos, nossa aparência, trabalho, casamento, quantos filhos temos, nossa situação financeira, ou quanto tempo, quanto tempo nós vivemos. O fato é que tudo isso é predeterminado por Deus para cada um de nós antes de nascermos. E ninguém pode mudar isso. Alguns pais não têm instrução e são pessoas comuns, mas seus filhos são brilhantes e talentosos. Alguns pais são grandes intelectuais, inteligentes e capazes, mas seus filhos são incompetentes e nada conseguem. Há muitos exemplos disso. Há muitos exemplos disso. provam que as pessoas não estão no controle do próprio destino e que tudo é governado e pré-determinado por Deus. Isso. Não é à toa que dizem que tudo é controlado pelo destino e não pelas pessoas. É verdade mesmo. Sim. Não percebemos que o nosso destino é comandado por Deus. E erradamente pensamos. Nós mesmos podemos construir a felicidade e o conhecimento pode mudar nosso destino. Pagamos um preço alto por essa crença e sofremos muito. Algumas pessoas adquirem muito conhecimento, mas são capazes de mudar seu próprio destino? Muitos oficiais e pesquisadores são grandes intelectuais, têm status e posição e todos os admiram, mas eles realmente têm um bom destino e futuro? Por que as pessoas querem ser cientistas, oficiais ou até presidente, mas ainda se sentem vazias e atormentadas ao conseguirem? Muitas pessoas estão presas na luta por poder, posição e riqueza, brigando entre si, progredindo à custa do sucesso dos outros, levando até algumas pessoas a se matarem ou serem mortas. É esse o resultado que elas realmente queriam? Os fatos comprovam que não importa o nível de conhecimento é a posição da pessoa. Ninguém pode controlar seu próprio destino, pois o conhecimento não é a verdade e não é a vida da pessoa. É muito perigoso quando as pessoas buscam o conhecimento como sinônimo da verdade. Aliás, quanto mais conhecimento temos, mais difícil é aceitar a verdade. Quanto mais conhecimento, mais ambiciosos e ávidos ficamos, e mais trágico é o nosso fim. Isso porque as pessoas foram criadas por Deus, e o destino e o resultado das pessoas são sempre governados por Deus. Ninguém pode aceder à autoridade ou à soberania de Deus. Essa é a verdade, e isso é fato. É uma pena muita gente não acreditar em Deus, não conhecer a autoridade ou a soberania de Deus, e preferir confiar em seu próprio esforço ou conhecimento para mudar o seu destino. Qual é o objetivo das pessoas quando buscam conhecimento? Não é apenas superar os outros e se destacar da multidão? É para constranger outras pessoas e dominá-las agindo como tiranas. Isso não é só a arrogância e ambição das pessoas? Não são caracteres satânicos? Sim, são. Então vejam, isso é a arrogância de Satanás, o desejo de comandar e controlar a humanidade e se igualar a Deus. E a humanidade é exatamente assim. Isso prova que a humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. A humanidade corrompida vive em pecado. Mas por que as pessoas não buscam a verdade? Por que não buscam a aparição e a obra de Deus e anseiam por sua salvação? Não importa o quanto as pessoas sofram, se elas buscarem a verdade, existe esperança de escaparem do tormento, de lutar contra o pecado, de escaparem da corrupção, escravidão e limitações de Satanás, de serem completamente salvas por Deus, de viverem na luz, de conseguirem paz e alegria e viverem uma vida significativa. Sim. Ao crer em Deus, ler a palavra de Deus e compreender a verdade, entendemos Sua onipotência e soberania, e aí voltamos para Deus e seguimos a senda correta na vida, deixando de lutar para mudar o nosso destino. Escapamos da escravidão e das limitações e dizeres malignos de Satanás. Deixamos de viver segundo ditados malignos como o destino está em nossas mãos e o conhecimento pode mudar seu destino. Conseguimos abandonar nossos desejos e ambições, aceitar e obedecer a soberania de Deus. Ao fazer o que está ao nosso alcance e deixar o resto para o céu, evitamos a corrupção e o mal de Satanás. Quando conseguimos buscar a verdade, escapamos do nosso caráter satânico e vivemos segundo as palavras de Deus, ganhamos a aprovação e as bênçãos de Deus e somos levados ao reino de Deus por Ele. Agora percebemos claramente que a busca por conhecimento é incapaz de mudar o nosso destino. Somente buscando a verdade, podemos ganhar as bênçãos de Deus e um belo destino. Só a verdade pode mudar o destino das pessoas e se tornar a vida de uma pessoa. O único modo de realmente mudar nosso destino é aceitando a obra de Deus e entendendo e conquistando a verdade. É como diz Deus Todo-Poderoso, se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país deseja ter um bom destino, o homem deve curvar-se diante de Deus em adoração, arrepender-se e confessar diante de Deus. Caso contrário, o destino e o futuro do homem acabarão inevitavelmente em catástrofe. Agora eu entendo. O destino das pessoas é governado e arranjado por Deus. O fato das pessoas serem pobres ou ricas na vida foi determinado por Deus há tempos. Não podemos mudar isso. Então, não basta apenas entender que Deus governa o destino das pessoas. Também temos que aceitar a obra de Deus e a verdade. Essa é a única maneira de mudar nosso destino. Sim. Eu não conseguia enxergar isso muito bem. E pressionava Jiarui a buscar conhecimento. Sempre achei que o conhecimento poderia mudar o destino dela. E por isso, fiz muitas tolices. É melhor acreditar em Deus. Crer e ler as palavras de Deus nos farão entender a verdade e ver com clareza e deixaremos de lutar contra o destino. Assim, não ficaremos confusos ou perturbados. Será muito mais fácil viver assim, não é? Sim. Sim. Tia Xinping, depois de ler a palavra de Deus, você conseguiu enxergar muitas coisas com clareza. Então, crer em Deus parece ótimo. De agora em diante, também quero crer. Que maravilha. Que maravilha. Então, agora Jiarui pode vir com a tia Vinhui para as reuniões. A Tia Vinhui para as reuniões. Amém. Amém. Hongbin? Sim. Estou com remédio. Tá. Estou indo pra casa. Isso. Sim, claro. Oi, Wenhui! Ah, Xu Tao! Sim. Quando você voltou? Tem uns dias. Eu estava pensando em te visitar. Pra onde você vai? Estou indo pra casa. Tá bem, te dou uma carona. Ótimo. Vamos. Você ficou fora há muito tempo. Sim, faz muito tempo que eu não te vejo. Eu soube o que houve com a Jiarui. Como ela está agora? Bem melhor. Está muito mais otimista. Que bom. E você e Hongbin têm planos de mandá-la para a faculdade? Vamos deixar fluir. Ela não passou numa grande universidade. Então uma comum está ótima. Não importa se ela não passou numa grande universidade. Nos últimos anos, a corrupção tomou conta das universidades chinesas. A administração é negligente. O pessoal finge saber. E há cópias e plágios demais. Seriam um desperdício de dinheiro. Ela não vai aprender nada. Eu andei pensando nisso. E acho que vocês deviam mandar a Jiarui estudar no exterior. Aí, quando ela voltar, não vai ser difícil arrumar um bom emprego. A Jiarui já é adulta. Então temos que pedir a opinião dela. Vem Rui. A Jiarui é sua única filha. A sua decisão será crucial para o futuro dela. Se você concordar, eu ponho ela numa universidade, no exterior. Não se preocupe. Olá. Posso passar algum tempo com a minha família? Tudo bem. Eu não posso acreditar. O que vocês podem fazer sem mim? O que acha? Eu acho que devemos deixar a Jiarui decidir isso. Pai! Mãe! Cheguei! Você chegou! Que bom! Vem cá! Veja, a sua prima trouxe pra você. Poxa! A Xotau voltou? Voltou. Uau! Por que ela voltou tão de repente? Pra assinar um contrato. Jiarui. Sim. A Xotau disse que te leva pra estudar nos Estados Unidos. O que acha? Nos Estados Unidos? Eu não quero ir. Mas é rara a chance de ir pro exterior. Mas eu só quero ficar aqui e acreditar em Deus. Ultimamente, tenho interagido e frequentado reuniões com os meus irmãos e irmãs, e percebi que eles são muito puros e sinceros. Eles se focam em ler as palavras de Deus e em comunicar sobre a verdade, levando uma vida muito livre e tranquila. Quando eu estou com eles, me sinto muito segura e feliz. Na minha vida toda, eu nunca estive tão feliz assim. Acho maravilhoso acreditar em Deus e eu entendo muito da verdade. Uhum. Agora eu aprendi que as pessoas foram criadas por Deus e que na vida devemos crer em Deus e seguir a Deus. Precisamos entender a verdade para escapar do caráter satânico e viver uma vida com significado. É a única forma de ganhar a aprovação de Deus. Crer em Deus e segui-Lo é a senda correta na vida. E é muito bom que você entende isso. Mas a universidade também é uma questão importante. Você deve refletir bastante e orar a Deus. Você pode tomar essa decisão sozinha. Nós, como pais, não a forçaremos. Está bem. Entendi. Eu prometo que vou pensar no assunto. Eu vou para o meu quarto. Uhum. Renju. Renju. A sua decisão será crucial para o futuro dela. Há poucos dias, a minha sobrinha voltou dos Estados Unidos e disse que levaria a Jiarui para fazer faculdade lá. Para ser sincera, eu também quero que a Jiarui estude no exterior. Mas ela não quer, só quer acreditar em Deus. Nos últimos dias, eu estou com esse conflito interno. Acho que se ela adquirir mais conhecimento e conseguir um diploma, será vantajoso para o futuro dela. Mas também tenho medo de que ela perca a chance de ganhar a salvação de Deus caso estude no exterior. Estou muito confusa e não sei o que devo fazer. A nossa compreensão da verdade é superficial, não temos clareza. O que vocês acham dessa questão? Wenhui, eu entendo como você se sente. Ao passar a crer em Deus, pouco entendemos a verdade e não vemos esses assuntos com clareza. Isso. É claro que estudar e receber educação é necessário. Mas o mais importante é a senda que escolhemos na vida. Se escolhermos a senda errada, nunca teremos um bom fim e nunca teremos um bom destino e nossa vida terá sido em vão. Como pais, desejamos um bom futuro para nossos filhos. Isso é natural. Mas o importante é entender com clareza que se alguém andará ou não na senda correta, vai depender de suas próprias escolhas. É inútil pressionar ou interferir de propósito. Se a Jarui realmente ama a verdade, podemos dar orientação, orar por ela e ler a palavra de Deus para ela. Mas se ela não quiser seguir a verdade, mesmo que você a impeça de ir e exigir que ela siga a Deus, será que isso adiantaria? Eu acho que tudo isso depende das escolhas individuais. Podemos aconselhar nossos filhos a pensar, mas não podemos forçá-los. O caminho para cumprir nossos deveres é ajudá-los a entender a verdade. Certo. Sim, é verdade. Se assistirmos alguns vídeos da palavra de Deus e nos comunicarmos com base na verdade, vamos entender essas questões. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana. Teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus. Há o dogma de que Deus existe e mantém a sabedoria sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas em comer, beber e buscar o prazer. Poucas pessoas tomam para si a tarefa de procurar onde Deus realiza a sua obra hoje ou de observar como Ele preside e organiza o destino do homem. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento subdesenvolvido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas Satanás não dedicam nem um só pensamento que seja para colocá-la em prática, assim como também não se sentem motivados a buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Seus absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e tem se tornado a vida das pessoas. Existem outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás usa a boa cultura tradicional de cada nação para educar as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição sem limites. E no fim, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Foi assim que eu fui educado quando era criança. Vamos ler mais algumas passagens da palavra de Deus. Está bem. Eu vou ler. Está bem. Aqui está. O que afinal é esse conhecimento? Vocês podem me dizer? Não são regras de vida incutidas nas pessoas por Satanás, ensinadas a elas por Satanás no decurso do seu aprendizado do conhecimento? Não são os ideais de vida elevados incutidos no homem por Satanás? Tome, por exemplo, as ideias das pessoas grandes, a integridade dos famosos ou o espírito corajoso das figuras heróicas? Ou tome ainda o cavaleirismo e a bondade dos protagonistas e espadachins nas novelas de artes marciais? Sim, é assim. Essas ideias estão influenciando uma geração após outra. E as pessoas de cada geração são levadas a aceitar essas ideias, a viver por essas ideias e a buscá-las infinitamente. Esse é o caminho, o canal pelo qual Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Então, depois de Satanás ter levado as pessoas para essa estrada, ainda é possível para elas adorarem a Deus? O pensamento e o conhecimento incutidos no homem por Satanás contém algo de adoração a Deus? Eles retém alguma coisa que pertença à verdade? Eles contêm alguma coisa referente a temer a Deus e evitar o mal? Não, não contêm. O conhecimento humano não contém apenas frases e teorias simples. Há certas ideologias e visões contidas no conhecimento, bem como concepções absurdas de pessoas e os venenos de Satanás. Alguns conhecimentos podem até enganar e corromper as pessoas. E esse tipo de conhecimento é o veneno e o tumor canceroso de Satanás. Quando as pessoas o aceitam, ele entra em suas mentes e elas são corrompidas e mantidas cativas por esse conhecimento. Assim, quanto mais conhecimento as pessoas ganham e quanto mais compreendem, mais difícil é para elas acreditarem na existência de Deus. em vez disso, elas negam e resistem a Deus. Pois o conhecimento é visual e materialista e ensina você a estudar e compreender as coisas que podem ser vistas e tocadas no mundo. O conhecimento não pode capacitá-lo a compreender a raiz de um problema nem a sentir como ele se relaciona com o mundo espiritual. O conhecimento que as pessoas compreendem está em oposição à palavra de Deus e vai totalmente contra a verdade da palavra de Deus. Não importa. Esses tipos de conhecimento podem causar sentimentos incorretos às pessoas e fazê-las distanciar-se de Deus. Quer acreditem ou não, se podem aceitá-los hoje ou não, um dia vocês irão admitir esse fato. O conhecimento pode levar as pessoas à ruína e pode levá-las ao inferno. Vocês são capazes de entender isso completamente? Sim. Então, Satanás usa o conhecimento para inundar as pessoas com suas ideias e teorias, para enganar e corromper as pessoas. É. Isso é um fato. Sem as revelações nas palavras de Deus, nós nunca teríamos percebido isso. É mesmo. Satanás sempre nos ensina a estudar e buscar conhecimento e confiar no conhecimento para mudar nosso destino. Mas essa nossa busca não é um dos truques de Satanás? É. Isso mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam o fato de como Satanás usa conhecimento para corromper a humanidade. É. E permite que a humanidade veja claramente a raiz do mal e a escuridão do mundo. É. Por que o mundo se torna cada vez mais sombrio e mau? Porque a humanidade adora o conhecimento, nega Deus e se distancia Dele. Pouquíssimas pessoas amam a verdade e as palavras de Deus. Isso. Se a humanidade pudesse buscar a verdade e aceitar a obra de Deus, a luz apareceria no mundo e a humanidade seria naturalmente feliz. É mesmo. No passado, só víamos a escuridão e o mal no mundo e a humanidade foi ficando mais corrupta e depravada. Mas não conseguíamos ver claramente onde estava a raiz do problema. É. Pela lógica, quanto mais educação as pessoas recebem, mais conhecimento, elas deveriam possuir. E melhor e mais elevada deveria ser a moral delas. É. Então, por que a humanidade fica cada vez mais má e depravada? Depois de ler a palavra de Deus hoje, entendemos que esses são os resultados da corrupção da humanidade de Satanás. Isso mesmo. Muito do conhecimento da humanidade existe graças à corrupção e aos venenos satânicos, ditados do mal e teorias falaciosas como o ateísmo, o materialismo e a evolução, assim como ideias promovidas e encorajadas por Satanás, o rei dos diabos, como não existe Deus neste mundo ou nunca houve um salvador. Isso. E os que trabalham com a mente governam e os que trabalham com as mãos são governados. Ser um estudioso é estar no topo da sociedade. Isso. E o conhecimento pode mudar o seu destino. O destino de cada um está em suas próprias mãos. Isso conta? Sim. Conta, sim. Então, só os homens mais sábios e mais ignorantes não podem mudar e se destacar e trazer honra aos seus ancestrais. Essas duas contam. É. Certo. Quando as sementes desses venenos e leis satânicos estão cravadas profundamente no espírito das pessoas, produzem resultados terríveis. As pessoas começam a negar Deus e a resistir a Ele e lutam contra o destino confiando no conhecimento e em seu próprio esforço. Seu caráter fica mais arrogante, soberbo, presunçoso, torto, ardiloso, perverso e ganancioso. Ficam inescrupulosas na busca por fama, riqueza e posição. Enganam e usam umas às outras e até brigam violentamente entre si. Não se importam mais com a consciência, a razão, a humanidade e a moral. E a humanidade corrupta se torna cada vez mais sinistra, ardilosa e cruel. As pessoas viram demônios vivos, iguais a Satanás. Não é esse o resultado da corrupção da humanidade por Satanás usar o conhecimento? É. Quanto mais a humanidade adora e busca conhecimento, mais envenenada por Satanás ela se torna. Mais profunda é a corrupção e mais séria é a resistência a Deus. É. É um fato que todos já vimos que quanto mais conhecimento as pessoas têm, ficam mais arrogantes, prepotentes e astutas. Ficam mais sinistras e ardilosas, armam esquemas e armadilhas. É mesmo. Como aqueles reis dos diabos, os líderes do Partido Comunista. Eles, na maioria, são intelectuais e são todas pessoas conspiradoras e ambiciosas que brincam de política para manter posição, fama e interesses e pelo controle eterno sobre a humanidade. Eles só fazem conspirar e armar para controlar e matar a humanidade. É. E também dizem que batalhar contra o céu é divertido, batalhar contra a terra é divertido, batalhar contra o povo é divertido. Inventam todo tipo de batalhas, obstruindo o planeta e tornando impossível a vida das pessoas comuns. é. É, são. Esses reis satânicos querem controlar a terra e usam o conhecimento científico para criar armas nucleares, mísseis guiados e armas químicas que deixam toda a humanidade em risco de extinção. Essas não são as consequências perigosas provocadas pela adoração e a busca da humanidade por conhecimento? São. São. Ouvindo a comunicação e o discernimento, eu concordo. Isso. Se as pessoas estão usando, eu vi o prefeito e alguém da delegacia de polícia indo de casa em casa obrigando as pessoas a assinarem um papel atestando sua descrença em Deus. Ah, não. Logo estarão aqui. O que vamos fazer? Então, realizar reuniões aqui não é seguro. Vamos para a casa da irmã Li. Está bem. Venham comigo por aqui. Rápido. A irmã Li nos pediu para limpar o depósito enquanto ela fica de olho lá fora. Terminando, vamos continuar nossa reunião em paz. É. Irmão Zhu, vamos. Está bem. Irmão Zhang, vamos procurar umas cadeiras. Vamos. Acho que a comunicação de hoje foi muito boa, muito clara. Também ganhei muito com ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, olha, irmão Zhang, eu soube que você é professor e que tem pós-graduação. Você estudou muito, então poderia nos dizer o que acha sobre o conhecimento? É, também quero ouvir. Está bem. Bom, se formos falar de como o conhecimento corrompe as pessoas, com certeza eu sou uma das vítimas. Antes de começar a acreditar em Deus, eu acreditava que ser um estudioso é estar no topo da sociedade e quem trabalha com a mente governa e quem trabalha com as mãos é governado. Fui inundado por esses venenos satânicos. Venerava o conhecimento. Eu achava que ler e adquirir conhecimento era o único modo de me destacar e ter um bom futuro. Então, estudei com toda a minha força. Então, quando eu me formei, me tornei professor em uma escola federal importante. e logo, me tornei um dos professores mais importantes da escola. E eu me senti excepcional. Eu achei que por ter conhecimento e talento, eu era insubstituível. Eu era arrogante, prepotente e presunçoso. Menosprezava todo mundo que estava abaixo de mim. Aos poucos, todos à minha volta se afastaram de mim e não queriam mais falar comigo. Além disso, por haver um sistema de avaliação antagônico entre os professores, havia sempre conspirações e esquemas. Eram desconfiados e queriam acabar uns com os outros. Eu nem tinha alguém que pudesse considerar um confidente em minha vida. mais de uma vez eu me perguntei. Eu tenho conhecimento, também tenho fama, então, por que eu não me sinto nem um pouco feliz? Por que, em vez disso, me sinto atormentado? E depois? Depois disso, eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e entendi a verdade depois de ler a palavra de Deus. E só então eu vi como tinha sido profundamente enganado e corrompido pelo conhecimento. Só por ter um pouco de conhecimento, eu tinha ficado arrogante, prepotente e condescendente. Eu não conseguia me dar bem normalmente com ninguém. Especialmente no processo de experimentar a obra de Deus, muitas vezes eu usava involuntariamente os pontos de vista do meu conhecimento para avaliar e analisar as palavras de Deus, o que me levou a uma compreensão tendenciosa das palavras de Deus e me fez produzir noções sobre isso. Para mim, era muito difícil entender e aceitar a verdade, mas meus irmãos e irmãs, menos instruídos, tinham uma compreensão mais pura da palavra de Deus. Eram capazes de simplesmente aceitar e obedecer a verdade e receberam o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Foi aí que eu entendi esta passagem da palavra de Deus. O conhecimento pode se transformar em um muro que o impede de conhecer a Deus e de experimentar a obra de Deus. Pode dificultar que você se aproxime de Deus, pode afastá-Lo de Deus e pode fazer com que você aborde e examine tudo o que Deus faz usando sua mente e seu conhecimento. Quando eu vi o dano que meu conhecimento me trouxe, comecei conscientemente a me deixar levar, a buscar a verdade, me concentrar em aceitar e obedecer as palavras de Deus e ver tudo de acordo com as palavras de Deus. Aos poucos, comecei a ganhar algum discernimento sobre as toxinas satânicas contidas no conhecimento e então compreendi o caráter satânico que havia dentro de mim. Deixei de ser tão arrogante, prepotente e indiferente como era antes. Fui capaz de interagir normalmente com meus parentes, amigos, familiares, colegas e alunos. Quando as pessoas à minha volta viam que eu tinha mudado, elas queriam interagir comigo, falar sinceramente comigo e aquilo me deixou especialmente feliz. Que maravilha! Graças a Deus, foi a verdade expressa por Deus que me mudou, me permitiu escapar da prisão do conhecimento, ganhar a liberdade e me soltar. Tudo isso foi a graça e a bênção de Deus. Graças a Deus! Através da minha experiência, eu senti que só a verdade pode purificar as pessoas, salvá-las e se tornar a vida delas e que buscar a verdade é realmente a senda correta na vida. Fantástico! Irmão Zhang, sua experiência é muito prática. É bem melhor mesmo entender a verdade. É. Quem não crê em Deus não tem essa experiência e essa compreensão. Se não crermos em Deus, nem lermos Sua palavra e só buscarmos conhecimento, não nos conscientizamos do quanto o conhecimento nos corrompe e nos prejudica. E ainda ficamos presos à busca por reputação. Sem a verdade, somos extremamente ignorantes e não temos como andar pela senda correta. É verdade mesmo. Sem comunicações assim, Irmã Shu, você está totalmente certa. Quem não crê em Deus confia na busca por conhecimento e erudição para mudar seu destino. Mas por mais que Satanás os corrompa e machuque, eles não conseguem perceber por que não entendem a verdade. Isso. Eu achava que nunca alcançaria posição sem conhecimento e que só podíamos confiar no conhecimento para mudar o destino. Eu li, estudei, busquei conhecimento. Meu desejo por forma e posição continuava crescendo, bem como minha adoração por quem tinha poder e posição e minha ambição aumentava mais. Mas nunca estive ciente de onde vinham minhas ambições e desejos, nem de quais seriam suas consequências. Agora vejo claramente a escuridão e os conflitos entre oficiais do governo. Este sistema é um moedor de carne. As pessoas fazem de tudo para alcançar o que querem e dizem uma mente pequena não faz um cavaleiro e um homem não é nada sem veneno. E os homens devem tentar ser melhores do que seus contemporâneos. O resultado é que eles se tornam reis dos diabos e são todos punidos por Deus no final. Dá para imaginar o resultado a que todos chegarão. Eles estão andando na senda da destruição. Verdade. Quando vi a escuridão de ser um oficial, senti que eu não estava na senda correta da vida. Então comecei a buscar o caminho certo. Depois, li muito a palavra de Deus e entendi um pouco da verdade. Foi só então que eu entendi como é perigoso buscar o conhecimento acima de tudo. Quanto mais conhecimento temos, mais arrogantes e prepotentes ficamos e mais ambiciosos. Felizmente, eu aceitei Deus Todo-Poderoso e o julgamento e a purificação nas palavras Dele. Foi só então que eu entendi que na vida temos que aceitar a verdade para andar na senda correta. É. Também experimentei o significado de Deus expressar a verdade para purificar e salvar a humanidade. Isso. Como crentes em Deus, todos sentimos na nossa experiência prática que quanto mais buscamos e entendemos a verdade, mais compreensão temos das coisas positivas que vêm de Deus e mais discernimento das muitas filosofias, lógicas, ditados malignos e teorias falaciosas de Satanás e das coisas que lhe usa para corromper as pessoas como conhecimento, fama e posição. Assim, podemos evitar as tentações e a sedução de Satanás e escapar de sua enganação, sua corrupção e seus danos. Quando entendemos a verdade, nossas visões e ideias sobre a vida, o mundo e todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas mudam. Entendemos como as pessoas devem levar vidas valiosas e quais buscas são significativas. Ao entender a verdade, ganhamos a compreensão do fato de que Deus governa o destino da humanidade e conseguimos obedecer a soberania e aos arranjos de Deus sem lutar contra o destino de modo arrogante. Isso mesmo. E em nosso espírito, ficamos seguros, temos em quem confiar. Quando buscamos a verdade e trabalhamos para sermos honestos como Deus exige, podemos obedecer e adorar a Deus, receber Suas bênçãos e sentir paz e alegria em nosso coração. Essa não é a vida mais feliz possível? É. É sim. Viver assim é a maior felicidade possível. É. Vamos ler uma passagem da palavra de Deus. Está bem. Eman Xu, tome aqui. Leia você. Somente se conhecer a Deus e detiver a verdade é que alguém vive na luz. Só quando mudar a sua visão do mundo e visão de vida é que Ele muda fundamentalmente. Quando alguém tem um objetivo de vida e se comporta segundo a verdade, quando se submete totalmente a Deus e vive pela palavra de Deus, quando se sente seguro e iluminado no fundo de sua alma, quando seu coração está liberto da escuridão, quando vive de forma completamente livre e restrita na presença de Deus, só então é que esse alguém vive uma vida humana verdadeira e se torna uma pessoa que detém a verdade. além disso, todas as verdades que você detém vêm da palavra de Deus e do próprio Deus. O governante de todo o universo e de todas as coisas, o Deus Altíssimo, o aprova como um homem de verdade que vive uma vida humana verdadeira. O que poderia ser mais significativo do que isso? Isso. Tal é a pessoa que detém a verdade. Estou vendo outra boa passagem da palavra de Deus. Jarui, leia você. Está bem. Aqui. Se as pessoas experimentarem até chegar o dia em que sua perspectiva de vida, o significado e a base de sua existência tenham mudado completamente, quando elas tiverem sido modificadas até os ossos e se tornaram outra pessoa, não vai ser incrível? Essa é uma grande mudança, uma mudança marcante. Só quando se desinteressar de fama e fortuna, de status, dinheiro, prazer e luxos do mundo, quando puder renunciar facilmente a essas coisas, você terá a semelhança de um ser humano. Aqueles que no fim serão tornados completos são um grupo como esse. Eles vivem para a verdade, vivem para Deus e vivem para o que é justo. Essa é a semelhança de um ser humano verdadeiro. Amém. As palavras de Deus explicam tudo tão claramente. Depois de ouvir as palavras de Deus, meu coração se iluminou. Essa é a cena que devemos seguir, não é? É. A palavra de Deus é a verdade. Agora todos sentiram, não é? Quando lerem a palavra de Deus, o coração vai se iluminar, vão entender a verdade e ver as coisas claramente. Quando as pessoas estão perdidas, precisam que alguém aponte o caminho. É. Quando lemos a palavra de Deus, Ele nos lembra e aponta o caminho para que possamos entender a verdade. As palavras ditas por homens não têm valor. Mesmo que uma teoria seja evoluída, ela não é a verdade. É. Então, não ler a palavra de Deus é a maior tolice e a maior ignorância. É. É verdade mesmo. Agora todos nós vemos claramente o valor de acreditar em Deus e buscar a verdade. A verdade é inestimável. A verdade não só aponta claramente a senda que as pessoas devem tomar na vida. Ela purifica a corrupção nas pessoas, muda as pessoas e o caráter da vida delas. Só obtendo a verdade e vivendo sob ela, podemos viver uma vida realmente significativa e valiosa. Obter as bênçãos de Deus é a coisa mais valiosa da vida. Uh-huh. O conhecimento só nos consegue uma boa posição. Podemos ser oficiais, ganhar poder e status, mas se não resolvermos nosso caráter corrupto, podemos fazer coisas mais e cruéis quando alcançamos o poder e entraremos numa senda sem volta. É verdade. Então, haja o que houver, entender a verdade ainda é a coisa mais importante da vida. Amém. Ainda temos que seguir Deus para caminhar na senda da luz. É verdade. No fim, ganhamos a salvação de Deus e um lindo destino. Só essa é a verdadeira felicidade. Amém. Isso. Buscar a verdade é importante mesmo. Entender a verdade é muito importante para nós. É isso mesmo. Antes, eu achava que, com conhecimento, podíamos encontrar um bom emprego, uma boa posição. E as pessoas iam elogiar, aprovar e nos respeitar. Por isso, queríamos que a Jiarui fizesse uma faculdade famosa para ter um futuro melhor. Mas ao crer em Deus e ler Suas palavras, eu entendi que o conhecimento não é verdade e que Ele não salva ninguém. É verdade. O conhecimento vem de Satanás. Quanto mais as pessoas têm conhecimento, mais corruptas ficam, mais vivem como um demônio e menos semelhança humana têm. É. Isso mesmo. Principalmente aqueles que estão no poder. Todos têm conhecimento. Mas a humanidade e a personalidade deles são mais corruptas e mais do que as de qualquer um. São gananciosos e pisam uns nos outros sem dó na luta por poder e benefícios. O velho ditado está certo. Se os trilhos da ponte são tortos, a estrutura também está. Gente comum segue os oficiais aonde quer que eles vão. O mundo está se tornando cada vez mais sombrio, perverso, degenerado e imoral porque os oficiais do governo e quem está no poder levam as pessoas por essa senda. É verdade. Agora, eu vejo claramente que seguir o conhecimento é uma senda sem volta para a destruição. Só crendo em Deus e buscando a verdade, as pessoas podem escapar da enganação, corrupção e dos danos de Satanás. Viver uma verdadeira semelhança humana e receber as bênçãos de Deus. Isso mesmo. Graças a Deus. Maravilhoso. O Hongbin tem um bom entendimento das coisas. Tem sim. Já que estamos falando disso, também tenho uma experiência sobre como o conhecimento corrompe e machuca as pessoas. Nos últimos anos, embora minha mãe me forçasse a estudar, a verdade é que eu também sentia que o conhecimento era muito importante. Eu andava com livros o dia todo estudando para ficar em primeiro lugar e passar numa faculdade famosa. Eu ficava ansiosa, achando que estava perdendo tempo e que me superariam nos estudos. Viver assim é horrível e exaustivo. Agora que eu ouvi sua comunicação, eu finalmente entendi que tudo isso foi causado por ser manipulada e corrompida por Satanás. Agora tem instrução suficiente para viver, então não preciso mais buscar conhecimento. O conhecimento não é a verdade. Ele pode conseguir status e posição para uma pessoa, mas ser oficial não é um futuro de verdade. É verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. Amém. E é melhor entender a verdade. A partir de agora, eu quero acreditar em Deus e buscar a verdade. Perfeito. Graças a Deus. Graças a Deus. Jiarui, você fez a escolha certa. Seu pai e eu te apoiamos. Hoje, depois de ouvir tanto da palavra de Deus Todo-Poderoso e as comunicações de vocês, meu coração está mais iluminado. Se eu não acreditasse nem lesse as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvisse vocês, onde entenderia essas verdades? É. Graças a Deus. Agora eu entendo que buscar o conhecimento é perigoso. Buscando o conhecimento, você pode conquistar uma posição, mas não a verdade. Você ainda vai ser uma pessoa corrupta que resiste a Deus. E no fim, vai para o inferno e será punida. Não vai ter um bom destino ou futuro. Isso. Só buscando a verdade e sendo capaz de obedecer a Deus e adorá-Lo, podemos viver na luz e ter um futuro de verdade. De agora em diante, vamos acreditar em Deus e segui-Lo. Não importa que perseguição ou sofrimento passemos, vamos confiar em Deus e não haverá nada que não possamos superar. Seguindo Deus, seremos capazes de entender a verdade e viver uma semelhança humana. Isso é viver uma vida significativa. E é assim que se alcança a aprovação de Deus. É verdade. É disso. Graças a Deus por Sua orientação e em nos permitir entender os períodos do conhecimento e saber que a vida se sente. Mãe, hora do café da manhã. O que está fazendo? Eu queria escrever sobre a nossa experiência. O que você acha? Ótimo, vamos fazer juntas. Está bem. Minha querida, você é tudo pra mim. A mamãe vive para te fazer feliz. Sempre te peço para estudar Para que você seja alguém Eu sei que você me ama, sim Mas a pressão é grande demais Eu sofro E não consigo Fazer o que me pede Eu vejo na morte Uma saída A mamãe não te entende Sinto muito Pela sua dor Pela sua dor Mamãe Sua intenção Foi boa Mas pra que Viver Assim No exame deste ano A nossa província ficou com as cinco melhores notas Todos fizeram mais de 160 pontos Acima da nota de corte Então, notas boas significam felicidade? Um único teste pode mudar o curso da vida deles? As palavras de Deus Todo-Poderoso eu li E agora entendo a verdade Vejo a corrupção da humanidade Buscando fama, dinheiro e prazer Sem ver que sua vida é controlada por Deus Com as palavras de Deus Com as palavras de Deus despertei Como é vão buscar dinheiro e fortuna Deus me mostra a direção A vida humana vem de conhecer a verdade Desfrutamos das palavras de Deus Desfrutamos das palavras de Deus Fazemos nossos deveres Suas palavras nos guiam para a luz Sua presença nos alegra Rejeitamos a carne com o teu destino A libertação nos faz feliz A libertação nos faz feliz Deus nos dá A verdade é vida O reino de Cristo é o nosso lar Desfrutamos das palavras de Deus Fazemos nossos deveres Fazemos nossos deveres Suas palavras nos guiam para a luz Sua presença nos alegra Rejeitamos a carne com o teu destino A libertação nos faz feliz Deus nos dá A verdade é vida O reino de Cristo é o nosso lar Amém